Em um novo episódio dessa terceira temporada, Marinette usará o Miraculous do Rato para se transformar em Multimouse. Em que episódio isso acontecerá e porque Marinette usará um novo Miraculous vocês descobrem nesse vídeo. E aí ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Eu sou o Flávio e sejam bem vindos ao canal Desenhos Star. Multimouse foi uma arte conceitual revelada na Comic Con que aconteceu no ano de 2018. Ao que tudo indica o Miraculous do Rato terá duas portadoras, que será a Milene e a Marinette. Todos nós sabemos que provavelmente a Milene ganhará o Miraculous do Rato, pois na abertura da série nós podemos notar que ela está com orelhinhas de rato, simbolizando qual Miraculous ela ganharia. Isso pode contar como uma forte prova, pois também na abertura da série a Alex aparece com focinhos e orelhas de coelho. Como todos nós sabemos, foi confirmado que ela será a portadora do Miraculous do Coelho, pois nós vimos no episódio Time Tagger a Alex adulta e sendo a portadora do Miraculous do Coelho. Sabendo disso, nós sabemos que a Marinette não será a portadora permanente do Miraculous do Rato, pois ela já é portadora de um Miraculous. Provavelmente ela terá uma forte razão para usar esse novo Miraculous. E se não fosse o bastante Marinette usar um novo Miraculous, ela fará uma fusão de Miraculous. O Miraculous do Rato fará uma fusão com o Miraculous da Raposa. Aparentemente a joia desse Miraculous é um colar. O nome Multimose me deixou bastante intrigado, pois Multi vem de multiplicar e isso poderia ser um pequeno indício sobre os poderes dessa nova heroína. Se baseando nisso, o poder da Multimose poderia ser de replicar objetos e armas ou ela poderia criar vários clones de si mesma. E eu acredito muito nessa primeira teoria de que o poder da Multimose será de replicar objetos e armas. E eu cheguei a essa conclusão quando vi uma imagem em uma caixa de bonecas que aparece a Multimose segurando algo como o yo-yo da Ladybug. E como nós sabemos, a arma da Multimose não será um yo-yo, sua arma será uma corda de saltar. E muitos Miraculous acham que sua arma será um microfone, mas eu acredito muito que seja uma corda de soltar, pois é muito mais parecido. Se nós analisarmos muito bem essa imagem, Multimose está segurando o mesmo yo-yo que o Mr.Bug está segurando. E daí vem minha teoria que a Multimose irá replicar o yo-yo da Ladybug, já que nesse episódio Ladybug provavelmente não aparecerá. Então alguém terá que purificar o Akuma e salvar o dia. E essa pessoa será a Multimose que replicará o yo-yo da Ladybug para purificar o Akuma. Não sabemos se a fusão do Miraculous do Rato com o da Raposa, se isso acontecerá no mesmo episódio. Eu acredito que seja em episódios diferentes, mas isso é apenas minha opinião. A primeira aparição dessa nova heroína pode acontecer em um novo episódio dessa terceira temporada. E esse episódio se chama Feistim. Nesse episódio o passado de Mestre Fu voltará a atormentá-lo e ele irá retirar os Miraculous da Marinette de Adrien para protegê-los. E como nesse episódio Marinette não terá seu Miraculous, após ela ver o vilão atacando a cidade, ela irá correr até a casa do Mestre Fu e irá pegar um novo Miraculous para salvar o dia. Esse Miraculous será o Miraculous do Rato. Sabendo que o Cat Noir não poderá ajudá-la, ela pegará um novo Miraculous para entregar para um de seus amigos. E esse seu amigo será o Adrien que aceitará o Miraculous e se tornará o Aspik, o portador do Miraculous da Serpente. Multimose usará os seus poderes para replicar o Yo-Yo da Ladybug e assim ela poderá purificar o Akuma e salvar o dia. E aí gostou dessa teoria? Então já deixe seu like. E aí o que vocês acharam dessas teorias? Deixem aí nos comentários. E deixe aí também as suas teorias sobre os poderes da Multimose e em que episódio ela aparecerá. As melhores teorias aparecerão aqui no meu próximo vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!